Tu ser assaltado 5 vezes em menos de 100 dias, tá foda, velho. Vambora, hein? É, agora é agora, mano. Gastei meu garantido no Geo Kill? Porra, aí tu trollou, hein, o... Ô, Paulinho, mas tá bom, agora tua Asha não tá roubada. Vambora, hein? Seguinte. Eu estou louco pra pegar a nossa amada Face All Menor. Estou completamente apaixonado por essa boneca e faço tudo por ela. Se ela mandar eu ajoelhar, eu agacho. Se ela mandar eu agachar, eu lampo o chão, velho. Esse é o nível do meu amor por essa boneca. Tenho 10 casinhas de tiro, 9 bilhetes. E depois que eu pegar ela e a armacinatura, eu vou tentar pegar a armacinatura da Robin. Porque... Por causa de deixar minha Robinzinha, eu peguei. Pitch. Eu tô no Pitch 73, tá? Aqui, ó. Eu tô no Pitch 73. Vou mostrar pra vocês. Ó. Pitch 73. E no garantido, ou seja, creio que se eu der um tirinho, um tirinho, a festeal vem. Apenas um tiro. E... No cone... No cone dela, eu estou no Pitch... 10, 15, 20, 25, 30... 33 também. Tudo 3, menor. Mas aqui é 50 e 50. Não tô no garantido. Ou seja, pode ser... Pode ser que eu gaste muita gema aqui tentando pegar a armacinatura dela. Eu espero que não. Porque eu quero a E1 dela. E eu quero pegar a C6 do Mose. E6 do Mose, no caso. Então vamos lá, hein. Pitch 73 e no garantido da festeal. E Pitch 33 no 50 e 50 da armacinatura dela. Do cone assinatura. Vamos lá, hein. Eu vou dar 10 tirinho aqui. Por quê? Porque eu quero o Mose também. Eu quero esse carinha aqui. Então mesmo eu pegando ela, eu quero pegar ele. Então eu vou dar 10. Não vou dar um só, não. Vamos ver, hein. Caraca, menor. Vem, minha raposinha. Vem. Vambora. 10, 10, 10, 10. Vai brilhar dourado. Agora, já veio. Easy. Pega. Vai, pomponzinho. Mete a cara no chão. Boa, menor. Olha ela aí, menorzada. Olha ela aí, menorzada. Ai, caralho. A festeal veio, menor. Ó, já peguei o Mose. Tá safe, hein. Agora só arma assinatura. Peguei o Mozão. E... Ah, menor. Oh, que delícia, cara. A festeal. A lendária. Pô, bem que podia vir mais uma, né. Ser brabo. Caraca, peguei os dois. 10 tiros, mano. Bravo. Agora que eu peguei ela e o Mozão, eu vou tentar pegar o cone assinatura dela, cara. Hum... Vambora, hein. Vai, vambora. Arma assinatura, hein. 10, 10, 10. Mano, vai brilhar em 10. Eu confio. Eu tenho fé, menor. Que vai brilhar em 10. Vem. Vem. Ah, cara. Porra, que azar, mané. É, pff. Nossa, ainda havia essa arma aqui que eu nem preciso mais. A minha já tá no máximo. Vamos lá, mano. Ó, coé, cara. Por favor, eu preciso dessa arma, cara. Venha, venha. Mais da Hirda. Puts. Ah, pelo menos vem a arma da Hirda, mano. Tá bom. Porra, tá acabando minha gema, cara. Se eu perder os 50, 50 aqui, eu vou ficar muito triste. Foi tanto tempo. Caralho, não quer brilhar, cara. Sai, cara. Não aguento mais nessa arma. Vai. Ai, veio. Caraca, menor. Aqui eu tô no 50, 50, hein. Ai, pelo amor de Deus. Por favor, fechal. Se você me ama, desça e se põe a assinatura, mano. Vai. Vai. Brilha a caça. Vai brilhar a caça. Vai brilhar a caça. Caraca, moleque. Ah, garoto. Veio, menor. É de assinatura. Oxi. Caralho, dois. Viu o cone da... Caraca, eu até esqueci o nome da menina, menor. Caraca, da Rimeco. Caraca, veio dois cone. Eu tô no garantido agora. Eu vou conseguir pegar o cone da... Da Robin. Caraca, fi. Tô no garantido ainda. Ah, garoto. Porra, esses tiros foram abençoados. Caraca, primeira vez que eu atiro em live e tá dando sorte, cara. Só vou atirar em live agora. Bom. Seguinte. É... Eu posso tentar pegar aí um dela, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha ficha, rapidão. Aí um dela. Após usar o trovão descendente ou fissura do machado social, o dano de polícia suprema causado pelo social aumenta adicionalmente 10% igual a 10% do original. Vou não até 5 vezes. Eu vou tentar pegar aí um dela, pelo menos. Que aí no futuro eu tento pegar aí dois. E também eu quero constelação do Mouze. Eu queria deixar ele pelo menos aqui na C1, C2, C3. Se eu der muita sorte. Eu vou tentar... Eu vou tentar dar uns tirinhos aqui no banner da Fechial de novo. Vai que ela vem. Muito cagão. Valeu, valeu, valeu. Pô, tá dando bom esses tirinhos, hein? Só tenho mais 20 tirinhos pra dar aqui. Vambora, hein? Vamos lá. Vem, Fechial. Por favor, Fechial. Fechial, você é uma personagem que eu tô demonstrando o meu amor e afeto pra você na frente de todo mundo, cara. Então venha. Venha pra mim, Fechial. Brilha. Brilha, brilha, minha estrelinha. Ela vem. Ela vai ficar apaixonada, mas vem. Porra, flopei. Ela não gosta de mim. Ah, você. Ah, pelo amor de Deus. Meus últimos 10 tiros, mano. Ai. Será que ela vem? Será? Vamos lá, mano. 10 tirinhos. E acabou a brincadeira. Abri agora, mas é só... Boa sorte, Paulinho. Espero que tu consiga, meu lindo. Tomara que tu pegue 3 Fechial seguida em 10 tiros, mano. Boa sorte aí, meu rei. Vamos lá, hein? Mais 10 tirinhos nela. Mais 10 tirinhos nela. Venha, mulher. É. Flopei. Mose? Ah, Luca. Pelo amor de Deus, Luca. Ficou mal, cara. Minha nova. Vou comprar um monte agora. Tem mais coisa pra comprar aqui? Um cracudo de gema, filho. Preciso de gema. Preciso de gema. Vai. Mais 10 tirinhos. Mais 10 tirinhos. Mais 10 tirinhos. Vambora, hein? Sorte é pouco de desejo bênção. É, melhor ainda, né? Vamos lá. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Agora ela vem, minha nova. Agora eu tô sentindo, né? Caraca, filho. Você atingiu o número máximo de cones de luz permitidos. Caraca. Moleque. Eu nunca pensei que teria um aviso pra isso, cara. Eu vou ter que decompor o cone. Caraca, filho. Ai, do Neida. Tão me sabotando, hein? Vamos lá. 10 tirinhos. Meus 10 últimos tiros na feitião, mano. Pelo menos o Moze tem que vir. Qual é, Moze? Porra, só se fosse um que eu quero ele. E um, sei lá. Bora, hein? Vai. Venha. É, flopamos. Ah, pelo menos ele veio. Ele me escutou. Ele é meu parceiro. Moze é meu brother. Ah, deixa eu ver. Dá pra dar uns tirinhos a mais aqui. Deixa eu ver se tem... Caraca, mil gemas, filho. Tinha esquecido disso aqui. Mil gemas, um tirinho. Vai dar pra dar mais 10 ainda. História dela. Evento principal. Universo divergente agora vai até o nível 80. Esse eventinho aqui pra chamar amigo. Teste. Universo simulado. Caraca, vai dar pra dar mais 10. Ih, garoto. Vambora, hein? Ih, não. Tá, não vai dar, não. 1280 gemas. Faltou 80 geminhas, cara. É brincadeira um bagulho desse. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar de algum lugar aqui. Ah, no correio. Vambora. 10 geminhas. Vambora. Agora dá, agora dá, agora dá. Vambora, hein? Meus 10 últimos tiros, cara. Agora já era. Agora é o grande finale. Aí, Juanito. Tu tá vendo aí desde o começo, mano? Já peguei ela e a assinatura, mano. Vambora, hein? Venha. Venha, Ium. Venha, Ium. Ah, cara. Pô, cara. Eu quero o Moze. Vem, Moze. Pelo amor de Deus. Eu só quero o Moze, cara. Não tem mais de onde eu tirar a gema, não, né? Juntou rátio. Isso aí. Tenacidade simulada. Tenho que ler sobre isso aí depois. É, mano. Agora é só jogando pra conseguir gema. F. Flowpaste. Aí, meu nozado. Se vocês quiserem me dar gema, convide um amigo. Pô, se eu convidar quatro amigos, eu vou ganhar isso tudo aqui de gema, ó. Deixa eu compartilhar. Se vocês, eu acho que se cadastrarem ou voltarem a jogar com o meu link, eu... Eu ganho... Ih, não dá pra enviar. Ah, não dá pra enviar. Droga. F. Se eu perder ela, eu vou pegar a Rapa. Pô, a Rapa tá muito maneira, né? A Rapa tá bacana. Deixa eu pegar aqui 30 geminhas. Boa. É, acabou meus tirinhos, mano. F. Bom, eu vou dar o que eu posso, né? Vamos dar o restinho aqui e ver se ela vem. Vambora. Vamos de um em um. Flowpou. Ela não quer vir mais. Eu só queria um dela, mano. Negativo. Só mais dois tiros e um sonho. É, velho. Último tiro, cara. Ah. Último tiro. Vamos lá. É, ela não quis vir, mano. Infelizmente. Só consegui... Só? Só consegui pegar ela e armar a assinatura. Só. Cadê? Deixa eu deixar ela bonita aqui já. Ah, garoto. Ó o estilo, ó o estilo. Hum, pega. Põe a assinatura. Pena, só não consegui a um dela, cara. Infelizmente. Eu já deixei o set dela prontinho aqui com o Yan King. Deixa eu pegar. Já deixei farmadinho pra ela. Não está aí, filho? Eu sou preparado. Quando eu quero um boneco... Cadê? Pronto. Quanto que ela ficou de substitu de status? 43 de chance crítico e 184 de dano crítico.